olá pessoas tudo bom este é o canal já sei hoje vim mostrar para vocês casais que se separaram após o programa power couple brasil muitos casamentos chegaram ao fim após o reality e nem a vitória foi capaz de fortalecer as relações mas antes de tudo caso você seja novo aqui no canal por favor se inscreva deixe seu like e comente o que achou do vídeo para começar temos mari e mateus o casal foi campeão do reality em 2021 mas segundo a influencer na época o casamento já estava desgastado e eles se separaram menos de um ano após o reality Laura e Jorge eles foram os campeões da primeira temporada em 2016 a separação aconteceu em 2020 apenas quatro meses já após o nascimento do único filho do casal tati minerato e marcelo galáctico os dois estavam juntos há dez anos quando foram campeões do power couple em 2018 eles se casaram logo depois da edição no programa hora do faro mas quatro meses depois se separaram simoni e patrick o casal foi o vice campeão da primeira edição do reality em 2019 veio a separação depois de seis anos de casamento gretchen e carlos o casamento durou mais mais quatro anos após a participação na primeira temporada mas chegou ao fim em 2020 após sete anos de relacionamento tati e gian o casal estava junto há dez anos quando participou do programa de estreia um ano depois anunciaram a separação munique e anderson o casamento de dois anos terminou após participação na terceira edição na terceira edição nádia pessoa e vinicius de black durante o confinamento em 2018 o casal já demonstrava que a relação não ia bem eles até tentaram manter o casamento de dez anos mas se separaram dois anos após o programa letícia e marlon eles tiveram um fim conturbado após a participação na terceira temporada letícia diz que foi traída por malão com sua melhor amiga suyane e maurício eles ficaram casados por nove anos mas o divórcio veio meses após o programa em 2017 medrado e cleitão o casal entrou no reality quase no fim da relação se separando se separando semanas após o término do programa Mirela e dinho tudo ia bem no reality power couple após dinho ser convidado para o reality a fazenda onde teve um affair com a influência Stephanie matos eles praticamente se separaram à distância além de casamentos o power couple acabou com namoros e noivados como é o caso de marcelo ieie e julia carol narizinho e mateus taís bianca e douglas de amor fabi monarca e enrico mansur será que essa lista tende a aumentar e se eu esqueci algum casal por favor comente aí e fica por aqui mais um vídeo do canal caso você seja novo por favor se inscreva deixe seu like e comente e aí